Tem amanhã quinta, sexta, sábado tem o carneiro no buraco dentro da nossa arena aqui de rodeio No domingo a grande disputa semifinal e a disputa final do rodeio E a premiação tá boa esse ano? Olha, eu tô meio desinformado quanto à premiação, mas geralmente as premiações que acompanham o rodeio São assim, uma premiação estimada pelos competidores Padrão, né? Padrão Eu tô te perguntando isso aqui porque vem chegando mensagem aqui E as pessoas tão me perguntando de tudo, inclusive da premiação Por isso que eu te fiz essa pergunta Olha, eu fiquei sabendo, a gente tem bastante contato com o pessoal dos Três Tambores A premiação dos Três Tambores aqui é um automóvel zero quilômetro Ó, premiação boa Premiação boa Até porque senão a piausada não vem, tem esse detalhe também Tem que ter um bom atrativo, não é, Alessandro? Com certeza São animais de extremas qualidades, animais que são conseguidos, o pessoal adquire esses animais Terem mais de 300 mil reais, 400 mil reais vão estar correndo aqui dentro dessa arena de rodeio Então é o nível, a qualidade, o preço das inscrições fazem com que tragam uma premiação como essa também O nível é outro, né? Com certeza Com certeza Tá certo, sucesso pra vocês Parabéns, viu? Parabéns aí a todos aí, o pessoal que tá ali na técnica O pessoal aí, os diretores desse brilhante programa, parabéns a vocês Canal 54, TV Caio Asso, Deus abençoe todos vocês, Alexandre, obrigado Tá certo Soberano Júnior, obrigado, tá? E o Giovanni Araújo também, que vai estar lá com você Não pode ir embora não, rapaz, ele tem que fazer um verso aqui Ele fazia verso na novela América, por que que não vai fazer verso aqui? Vou fazer um verso assim então, ó Por causa de um alguém de Campo Morão, eu estou engolindo rolo de arame farpado Bebendo pinga de garrafão e cerveja de engradado No embalo da paixão, eu esqueço a razão e continuo apaixonado